Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, agora para falar da Klabin. Eu imagino que seja meio auto-explicável o negócio aqui no meu pescoço, né? Carnaval, as meninas estão aqui em casa, minhas sobrinhas. Eu sou um alvo fácil, então assim, imagino que nos próximos vídeos eu deva vir com purpurina, sei lá o nome do resto das coisas, mas chapéu e cabelo colorido e o caramba quatro. Então assim, se preparem, porque o negócio não está indo em uma direção muito positiva aqui. A gente está aqui para analisar a Klabin que tem como operação principal o papel e celulose, está bem diversificado, especialmente em embalagens. O trimestre de resultado bem menos pressionado do que esperado, esperava um resultado mais pesado, como vinha a expectativa do trimestre passado, que foi bem pressionado. Mesmo com o momento do setor menos positivo, a tese segue alinhada, especialmente com o Ramp-Up, a melhoria, a evolução do aumento da produção da MP28, a segunda máquina do pulmador de papel cartão. Está a construção do projeto Figueira em andamento, com relação à racionalização da produção de papelão do lado. Está aí a implementação do projeto KET, que foi divulgado em dezembro, que a gente vai ter uma maior conversa e abertura aqui. A gente começa com a abertura, está estruturacionada na tela, só para dar um pouco de informação. Na sequência a gente tem o preço do ativo levemente abaixo, desde o preço que estava na última análise. Ainda vejo como muito descontado, especialmente com a finalização do projeto Puma 2 e os investimentos recentes. Falando justamente nos investimentos recentes, a gente tem o projeto KET, na tela o resumão da operação. Se não me engano, ali é algo entre 5, alguma coisa, bilhões de reais, 5,8 bilhões de reais, se não me engano, mas a gente vai ver na parte de comentar a alavancagem. O resumão ainda está na tela para justamente quem quiser um pouco mais de informação do que eles veem ali de geral do projeto. O projeto foi apresentado em dezembro de 2003. Temos toda uma apresentação enorme e um conference call, uma teleconferência no site de RI, para quem quiser mais informação. Vou focar aqui no que eu vejo como mais relevante, para não estender isso daqui a de eterno. A previsão de fechamento desse acordo é no segundo trimestre de 2024, então ainda não afeta a alavancagem, justamente por isso a gente vai comentar mais à frente. Avanço desse projeto deve causar o avanço, que atinge 75% de madeira própria no Paraná, então 75% de alto suficiente na madeira, atingindo também a demanda da Puma 2, que quando criado o projeto não tinha muito clareza de onde viria aquela demanda, mas foi feito o projeto justamente com a possibilidade de eventualmente fazer um movimento desse. Vejo como bem positivo. Forte redução no CAPEX Futura, a gente deve ter uma redução agressiva na necessidade de investimento futuro, dado essa compra agora dessa operação, que faz com que eu tenha ali ativo florestal por uma cacetada de tempo. Além disso, deve reduzir também o custo caixa de celulose, uma vez que grande parte da madeira virá justamente de operações nossas de grande qualidade. O preço pago foi bem competitivo pela operação em geral, especialmente quando a gente vê ali preço de terras comparáveis no estado do Paraná, então a gente acabou pagando ali o que se considera baixo de mercado, e a gente vai ter, à medida que o tempo vai passando, tem essa dinâmica toda explicada na teleconferência, a venda dos excedentes de terra, que vai acabar retornando parte desse caixa, possivelmente com ganho, para a operação. O perfil da dívida vai continuar bem alinhado da operação da Klabin, a caixa deve cobrir três anos de amortização após o projeto CAITES, sem necessidade de atuação, captação, nem nada disso, a operação vê como alinhado, nada que vai causar um grande dano. A gente vai ver mais para frente essa questão a hora que tiver a abertura aqui da alavancagem. Para quem quiser explorar mais a evolução da tese, todos os vídeos aqui embaixo na descrição desse vídeo, a gente tem ali acompanhado a tese desde que a gente começou a analisar a empresa. Passando ao do deal, a gente vê um resultado com melhoria substancial versus o trimestre anterior. Primeiramente, a abertura por produtos na tela. Aqui mostra mais claramente o que sempre é comentado, o caráter da operação voltado mais a produtos de valor agregado, vinculados ali à substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável, que é justamente o que a gente faz ali com papel cartão, craft liner e por aí vai. Está aí menos o foco na commodity celulose, que como sempre a gente vê na tela com abertura da contribuição por emite, está aqui no caso em 30%. Está um pouco abaixo do que tínhamos no trimestre passado. Aqui ainda com mais clareza. E o segundo quadro, com a tendência de demanda e preço, eles entram em contato com gerentes operacionais de cada parte, justamente para entender como é que está a evolução ali, a expectativa para o próximo trimestre de demanda e preço de cada um dos produtos, a gente vê um delta positivo nessa dinâmica para o próximo período. Então nada que chame muito a atenção, mas algo positivo. Seria negativo se tivesse tudo no vermelhinho. Indo ao operacional financeiro, a gente vê a receita líquida com uma queda de 11% ano contra ano, um crescimento de 2% versus o período anterior, quarter on quarter, o EBITDA ajustado excluindo não recorrentes, como sempre, uma queda de 15% versus o mesmo período no passado, um aumento de 20% versus o trimestre anterior, o que eu falo justamente ali é a melhora agressiva versus o período ali bem pressionado, nada que chame muita atenção como o U, que é positivo, mas algo de evolução. A margem vai a 36% versus 37% do mesmo período no passado, então entregando ali uma... tirando ali o suco da laranja, o máximo possível, próximo ali do mesmo período no passado, e 31%, uma margem bem mais fraca, no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido vai a 370 milhões, uma queda de 53% versus o mesmo período no passado, um aumento de 51% versus o período anterior. Como dito, uma melhora considerável versus o período bem pressionado no trimestre passado. chama a atenção a dinâmica de melhoria nos custos da operação, está todos abertos na tela para o pause, isso não só no trimestre, muito mais da questão ali quando a gente olha o anual, a contínua melhoria paulatina da dinâmica de custos, o que acaba ajudando a operação agressivamente quando eu penso médio e longo prazo, especialmente se tiver melhoria na demanda do mercado. Alavancagem instável em 3,3 vezes dívida líquida sobre o ebito quando eu falo dólar, 3,2 quando eu falo em reais, nada que preocupe, para a galera que quiser dar uma pausada aí na tela. Cronograma na sequência com prazo médio e custo médio da dívida, ainda não afetado pelo projeto Caetês, como a gente vai ver, que como dito deve ter closing, deve fechar o acordo ali no segundo trimestre de 2024. E aí sim a gente deve ter o pagamento e o efeito aqui nesse cronograma. A dinâmica no primeiro momento na tela, após o pagamento ali pelo projeto Caetês, após o uso de caixa para o pagamento, ainda vamos ter ali a expectativa, o caixa restante cobrindo ali 3 anos aproximadamente de dívida, então nada que preocupe, nada que afete a operação, o cronograma ali coberto por 3 anos. O retorno do alinhamento à alavancagem anterior previsto para 2025, um investimento consideravelmente forte, que tira um pouco a alavancagem do caminho e joga na sequência direto para o normal de novo, para o andamento, se não fosse feito o investimento. Então eu vejo claramente, muito tranquilo, o investimento como muito positivo. Fluxo de caixa ajustado, agora forte em R$820 milhões, aqui a gente já pode usar o ajustado mesmo, como no trimestre passado, dado que o restante ali do pagamento da Puma 2 é residual e as outras coisas ali são opcionais, os outros pontos ali. MP28 já rodando em Rampap, que é justamente a última paga ali, o último investimento ali da Puma 2, então não é algo que vai de fato atrapalhar ou zerar, afetar ali negativamente e agressivamente a evolução do investimento já feito. Tese continua muito alinhada e positiva, em momento mais pressionado do setor, com forte evolução contratada na operação financeira pelos vários projetos e investimentos feitos, sejam os já prontos para o Puma 2, sejam os que ainda tem para fechar e acabar, que é projeto Figueira e projeto KIT. De máquina, ativo florestal. A minha posição está aqui do lado, eu vejo a operação como ótimo investimento para longo prazo, curto prazo da operação pressionado, nada que afete a tese de investimento, especialmente com essa melhoria mais agressiva que a gente teve no quarto trimestre. Está vinculada a operação, a sustentabilidade de embalagens, o que eu vejo como bem positivo, algo que deve ser uma tendência contínua no país, no país e no planeta. A diversificação importante na carteira, uma vez que o comportamento dessa operação aqui não é muito casado com outros ativos que a gente tem no portfólio. O movimento de desalavancagem, ganho de eficiência operacional deve melhorar ainda mais a operação, agora incluindo justamente o aumento da autossuficiência no que tange matéria-prima com a aquisição desse projeto enorme de ativos florestais e terrenos. Está aí dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, eu espero realmente não vir muito mais ridículo do que isso para os próximos vídeos. Valeu, galera. Beijão!